Olá pessoal, Marcos Tavro com mais um vídeo pra vocês, mostrando a fachada da loja aqui ó, teve muito inscrito que pediu pra mim, alguns inscritos pediram pra mim gravar, só que tá um solzão aqui no rosto aqui, mas vou gravar igual, vou gravar a fachada aqui, daí, então pessoal, a fachada da loja é assim ó, daí muitos perguntaram pra mim quanto que eu gastei e tal, na verdade esse ponto aqui é alugado, tá, então eu não sei quanto que custou os vidros e tal, mas esse ponto aqui é alugado, vou lá pra dentro que eu vou mostrar as mercadorias que chegou hoje, já estamos preparando pro final de semana né, chegou bebida hoje, vai chegar amanhã e vai chegar sexta ó, hoje chegou um pedido pequeno da Ambev ó, 11 caixinhas de Brama Latão, essa cerveja que é a que mais sai aqui na minha loja, chegou 3 caixas de Budways e também chegou algumas bebidas boas aqui pessoal, bebida top ó, essa aqui é cereja do bolo ó, olha só esse time ó, o tão esperado Jack Daniels de maçã verde, olha só que beleza, beleza, aí eu tenho então o original, o né, tradicional, o de mel e agora o de maçã verde ó, chegou uma garrafa de Red Label também, que vende bem, pessoal, isso aqui é um investimento caro, olha só, só aqui ó, deve ter mais ou menos uns 700 reais, 600 a 700 reais de investimento aqui ó, quantas caixinhas de cerveja daria pra comprar né, mas beleza, só que isso aqui é um chamariz pra cliente, isso aqui tem muito cliente que gosta de bebida boa, bebida cara, e você tem que ter no teu estabelecimento ó, que nem isso aqui ó, é, eu vou, paguei 130, tô vendendo a 165, tô vendendo um, dois por semana, isso aqui eu paguei mais caro ó, 150, vou vender a 198, e esse aqui também, 165, e esse aqui 120, vou vender, paguei 90 reais, é isso aí, então pessoal, você tem que ter, esse tipo de bebida é bem caro, mas tem que ter no teu estabelecimento pra você ter um certo prestígio, pra você se chamar a clientela, sabe, de todos os níveis né, assim como tem cliente né, que gosta do Blackstone, que ele é uma bebida mais barata né, também vai ter aquele que vai querer um Jack Daniel, que vai querer um Johnny Walker né, então, graças a Deus pessoal, a minha loja tá ficando bem recheada, cada dia que passa, cada semana, cada mês, eu tô conseguindo estruturar mais ela, aumentar mais o estoque né, aumentar mais o tipo de produto, as variedades né, eu mandei fazer umas prateleiras aqui, tô ansioso pra que elas cheguem aqui pra eu me colocar as bebidas separadas aqui, no outro lado, os vinhos mais caros, os whisky mais caros, e é isso aí, então pessoal, você tem que ter, tem que ter de tudo um pouco, claro, você tem que ir vendo o que que mais sai né, o que vende mais na tua loja né, no caso, a cerveja que vende mais é Brahma, eu compro mais Brahma, eu tô comprando pouco agora por causa da pandemia, ainda tá meio devagar né, então deu uma boa, deu uma boa, travada nos negócios, mesmo assim, eu vendo aí umas 20 caixinhas daquela ali por semana, daí vendo um pouco de cada também, vende Budway, vende Heineken, vende Império, Petra né, e Brahma de litro, vende original de 600, isso aqui sai também umas 4, 5 caixas de 24 por semana, graças a Deus tá, tá se mantendo, então é isso aí pessoal, se você gosta dos meus vídeos, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o meu vídeo com seus amigos, seus familiares, e se inscreva, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação, beleza? Até a próxima!